E a primeira edição do Prêmio Mulheres Positivas do Agronegócio reconheceu e celebrou nesta quarta-feira a contribuição de mulheres empreendedoras no setor. Vamos ver na reportagem da Flávia Marques. Na lida do campo, mentes inovadoras e corações pulsando com a paixão pelo agro. Elas estão cada vez mais presentes, quebrando barreiras e impulsionando o setor. As mulheres aí dentro do setor, elas têm essa vontade de mostrar ao mundo aquilo que está sendo feito, quanto é feito de maneira correta, ambientalmente, socialmente, todos esses impactos. Então, a mulher tem comunicado isso muito bem. Então, eu falo que não é que essa crescente de mulheres que vem, elas estão aparecendo agora, mostrando a cara, porque elas sempre estiveram lá. O agro-brasileiro é fundamental na economia e as mulheres são peças-chave nesse cenário com futuro promissor. A premiação Mulheres Positivas do Agronegócio traz uma premiação 100% com voto popular, com o objetivo de aproximar a comunidade do setor. O prêmio, ele é feito em modalidade de voto popular, então é volume de indicações e depois volume de votos. E a ideia é encontrar mulheres que fazem um trabalho maravilhoso, mas que são pouco conhecidas. E o impacto desse prêmio é enorme, porque é um reconhecimento muito grande para essas mulheres. E depois disso, elas se sentem muito mais fortes, muito mais seguras para lutarem ainda mais e servem como inspiração para suas famílias, para suas amigas, para que mais mulheres possam querer lutar, possam querer ter um impacto positivo, para que a gente possa ter aí um mundo melhor, uma sociedade melhor e mais resultados para todos nós. A gente tem uma dimensão de um país com dimensões continentais, a gente tem mulheres muito fortes e que muitas delas desenvolvem trabalhos brilhantes nessa área. E o desenvolvimento da atividade rural requer eficiência e gestão, e a mulher contribui de forma efetiva no avanço da produtividade e também da sustentabilidade no campo. É uma felicidade ver que o agronegócio é muito maior do que a gente espera, está muito além do que a gente enxerga. Participar disso tudo, trazendo essas mulheres à visibilidade, foi muito importante. Por quê? Porque foram indicações de outras mulheres. Então a gente quis agregar o quanto que uma mulher apoia a outra e o quanto é importante esse apoio, para que as outras percebam que só assim a gente vai trazer essas mulheres à visibilidade e mostrar o trabalho delas, que é inspiração para outras mulheres também, à tona. E toda essa união baseada no apoio mútuo, na empatia e na colaboração está transformando a realidade feminina no setor. Que é possível fazer, que mesmo com trabalho, mesmo com circunstâncias adversas, a gente está aqui. A gente vai continuar e ninguém vai derrubar a gente. A gente vai se manter firme e a gente vai se manter junto e a gente vai vencer todas as circunstâncias e as dificuldades que tiver. Isso é mulher positiva. Acho que trabalho duro, porque não é fácil. Eu falo que quem suporta o processo vive o propósito. Então, trabalhar, dedicar, se entregar mesmo de coração e fazer o seu melhor. Muita força, dedicação, amor e resiliência. Acho que esse é o caminho.